Amigos do Ministério da Infraestrutura, quero deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês que tem por muitas vezes sacrificado o seu tempo precioso de família para dar conta aqui dos desafios, das tarefas dentro deste ministério. Quero também reconhecer o esforço, o trabalho de cada um de vocês e quero deixar uma mensagem que eu como pai de dois garotinhos sei do desafio que é conciliar o tempo em família, o tempo no trabalho e quero dizer para vocês que o nosso trabalho não tem sido em vão. Nós temos transformado esse ministério, transformado o nosso país sendo agentes da construção, da reconstrução desse país e quero que vocês saibam do nosso agradecimento, da nossa alegria de poder contar com vocês aqui no dia a dia e deixo um conselho para vocês que sejamos intensos em tudo o que nós nos empenhamos a fazer seja em casa, seja aqui no ministério. Feliz Jesus Paz! Feliz Jesus Paz! Feliz Jesus Paz! Feliz Jesus Paz!